Boa noite Estamos Obrigado Estamos por aqui Agora eu vou mostrar pra vocês Uma coisa linda Processador Processador é aquilo que processa É um liquidificador Esperto, beleza? Da Mundial Tá aí o nome Aí Motor funcionar Beleza? O problema dele É na chave Ó Mas tá fraco Vamos desmontar ele Para aí Desmontar ele Para aí menino Vamos desmontar Tirar o pilão Tirar o pilão Tirar o suporte que segura o pilão Que é a cuba A cuba não é É a tampa, né? Beleza? Tá aí Só pra vocês conhecerem um pouco Conhecer um pouco Essa menina aqui Ele tá fraco, né gente? Nós vamos ver Por que que está fraco Não vai dar pra mostrar hoje Tudo, né gente? Porque É Temos pouco tempo, né? Temos pouco tempo Então não vai dar pra mostrar tudo Beleza? Aí nós vamos tirar O portador aqui do lado Portador Vamos tirar Deixa eu desligar aqui Deixa eu ver Tá desligado Essa aí é incrível Tô tentando pôr aqui Até quase eu desisti Agora não desisti Tem que insistir Agora vai sair Vai sair o liquidificador aqui Vamos ver O que queimou agora Vamos ver o que torrou, né? É Torrou Ligou nos 220 Ai, espera que tenha como ser Vamos usar essa Essa lâmina aqui Vamos ver Se ela tiver fuzil Queima o fuzil Mas geralmente É Não é todos que tem, né? Uns tem fuzil Outros não tem Não adianta chorar Porque A gente também vai chorar Pra quê? Porque Tudo que chega Chega a parar Eu faço aquela pergunta Não está funcionando? A pessoa fala Não está Todo mundo fala que não está Estorrou tudo, viu, né? Torrou e torrou muito Ó Torrou Torrou torrado Está tudo torrado Eu vou ligar só pra ver a fumaça Eu acho que nem liga Nem liga? Nem liga Será que não? Será que sim? Não Ele não estava ligando? Não Será que já está ligado? Não Vamos ter que enrolar já Tá ligando um pouquinho o problema? Olha que eu vou dando indústria Olha que é Olha que é Está na furacão Olha que é Está ferdendo Me liga Vai me ligar Está ferdendo Tem que rolar Já era. Você quer sonhar só induzido, né? Nada, tem que rolar tudo. Aqui toro, vem tudo. Olha a fumaça. Quanto dá pra fazer o rolamento aqui, né? Vai gastar mais de 100 pão, né, Neman? Não, não compensa. Não, ficou perfeito. Ah, você vai trocar aqui o induzido e o campo, os dois. Aí não soma mais nada da máquina. Só somou a casca. E o interruptor aqui só. Cara, o motor é nervo dele. Quanto você pagou desse? 160. Vai pagar 160 de novo. Só que aí você compra de outra marca pra não lembrar mais. Não, se você compra de outra marca, pelo menos você guarda o copo. É, tem dois copos. Se quebrar, tem dois copos. Ah, já sei. Qual é o modelo dele? Filco? Filco. MK, BH, BH 900. Está demais, está muito bem. Esse afumaço. Colocou em 220, né? Pelo menos você vai pra YouTube Aqui está Colocado em 220, ó Bonitão Olha, 12 de velocidade Ele é muito bom Era muito bom Agora deu raiva Torrou o campo Vocês viram que rodou um pouquinho aí, né? Dá o seu like positivo Porque aqui é tudo positivo Não morreu ninguém, tá bom, vamos colocar outro Pronto, ó É 12 de velocidade? É 12 de velocidade Rapazão Caramba, hein? Bonitão Não tinha 6 meses de uso 6 meses de uso E eu nem aceitando Aqui está o liquidificador Certo, gente? Não funciona Beleza? Ó, vou colocar pra vocês aqui na tomada Beleza? Deixa eu ver aqui Aí, ó Certo? Vou acionar o botão aqui, ó Certo? Vou ligar o interruptor Porque o interruptor dele é aqui em cima, né, gente? É onde vai o copo aqui, ó Ele vai falha Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu ver que tem uma rodadinha, não é? Ó Vamos mudar aqui de novo Ó Ele está queimando Ó o cheiro Tá queimando Vamos abrir ele pra ver o defeito Beleza? Tá queimando que tá cheirando Certo, gente? Tá cheirando porque tá queimando Tá? Se tá saindo fumaça Tá queimando também Ou carvão Ou induzido Ou campo Alguma coisa Tá queimando Ó Por sinal Ele tá todo derretido aqui Ó Ó Já era Não precisa nem, nem, ó Já tá derretido Beleza? Deixa eu me dar uma coisa aqui Vai lá um pouquinho, ó Ele pega um pouco Um pouquinho Um bom Deixa eu soltar o outro Desse aqui Um bom tempo Esse aqui Tudo derretido Vamos abrir ele pra ver Vamos lá Vamos abrir o cachavo de fila de mão Todos eles queimam aqui Derrete tudo, gente Derrete de um jeito Que não tem mais jeito Já vem um outro Dessa mesma Marca Com essa mesma queimadura Aqui deste lado Tá certo? Vai acabar o meu cartão Mas vocês não se preocupem, gente Que vai ter muito E muitos liquidificadores Desse E outros Eletrodomésticos também A vontade aí, certo? Vamos desparafusar Vamos tirar os parafusos Dê o seu like positivo Desde que nós estamos com vocês Estamos aqui situados Na cantina Eu sou ampaio 6253 Parque Tapa São Paulo Brasil, certo? Encostado Pirituba aqui Bom Vamos ver se a gente consegue Deslocar ele aqui Situação Ó Tá? Precária Ó lá Torrou tudo, gente Torrou Vou mostrar pra vocês aqui, ó Dê o seu like positivo Esteja com nós Que estamos com vocês sempre Esteja com nós, gente Vou mostrar aqui, ó Ó Ó Vamos ver se dá pra vocês verem aí, ó Torrou Certo, gente? Torrou torrado Tá? Ó lá Dá pra vocês verem aí? Deixa eu ver aqui se eu consigo Mostrar Ó lá Tá? Ó Totalmente torrado Vamos virar do outro lado, ó Ó lá Induzido totalmente torrado aqui, ó Ó Vocês podem ver aqui, ó Deixa eu ver aqui Ó lá Induzido Totalmente torrado induzido Tá? Não sei se dá pra vocês verem aí Eu quero mostrar Ó lá Tá? Creio que dá pra vocês verem Deixa eu tirar isso aqui aí Dá pra ver também Aí se eu tirar isso aqui Aí fica mais fácil que vocês Assultar Ó lá Tá? Tudo estourado, ó Ó Nem sei como funcionou, viu? Tudo estourado induzido Tudo estourado Queimado Induzido Queimado o campo Tô roto Beleza? Esse é PT PT pra ele Beleza? Ficamos assim Dê o seu like Dê o seu like positivo Que deu PT Esse aqui não tem conserto Não compensa Já era Falou! Estamos Vamos lá terminar Vamos colocar os parafusos agora Vamos colocar o outro Dê o seu like positivo Deu seu like positivo Vamos ver se funciona Vamos ver se funciona agora Vamos botar esse final Vamos ligar aqui na tomada Opa Já funcionou Beleza? Lá está Temos terminado Certo, gente? Não é necessário Esse interruptor aqui Só para dar problema Certo? Então se der problema Vocês fazem o que eu mostrei Para vocês Vejam na tela final Aí toda A maneira que eu Consegui ligar Direto isso aqui Tá bom? Ligar a chavinha direto Beleza? Vamos para o copo Para ver se funciona Aí está Obrigado Dê o seu like positivo Esteja com nós Estamos com vocês Certo? Bora Afiar